Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir um pouco dos trechos do show de João Gomes lá na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, um super show, vou deixar os trechos aqui galera mas antes de iniciar, se você é novo aqui, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like para fortalecer galera, se inscreva-se e ative aí o sininho sem mais relações, fique com o show de João Gomes na cidade de João Câmara Música Para Casa Branca, espaço lindo, queria agradecer ao Ginei Gomes pelo convite e pela estrutura A gente atrasou um pouco, porque teve que trocar o gerador mas, muito obrigado por me esperar, todos vocês Música Quem tá bebendo com saudade aí? Puxa me tem melhor Música E aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso canal galera, se você quer receber todos os dias esses conteúdos, você pode se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho para sempre colocar um vídeo aqui e você não perder nenhuma das notificações Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo Música